E aí galerinha, estamos aqui de volta pra mais um vídeo galera e dessa vez eu venho trazer mais uma dica aí no mapa The Giant Basicamente é uma estratégia aí pra quem não gosta de ficar circulando, pra quem tem medo, pra quem tá inseguro, pra quem é novato Ou simplesmente pra quem tem preguiça mesmo, que é uma estratégia bem tranquila aí que muita gente aí já tem conhecimento, tá? Uma galera no YouTube já trouxe essa dica aí, tá? Ela é boa até pra upar também, né? Você acaba dando muitos headshots, então pra upar uma arma é bem legal essa estratégia, tá? Antes de começar em si a explicar pra vocês, eu queria agradecê-los, tá galera? O canal tá numa guinada bem legal aí, a gente tá tendo muitos inscritos ultimamente Eu acho que a melhor coisa que eu fiz foi focar nas dicas, né? Dos zombies do Black Ops 3 E o mais legal disso tudo é que eu não tenho nenhum canal grande ou gigante me ajudando, né galera? Não que fosse ruim eles me ajudarem, ia ser legal, tá? Mas eu sempre valorizo os próprios inscritos, né? Se eu vejo um inscrito, por exemplo, indicando meu canal pra outra pessoa, igual tá acontecendo muito, cara Volto e meio eu vejo no Twitter alguém me mencionando, aí eu vou dar uma olhada na conversa O cara, outra pessoa que eu não conheço, perguntou Ah, como é que você aprendeu a fazer upgrade na espada e tal? Ele, cara, olha lá no canal do doidão, olha no canal do doidão que vai ter tudo que você precisa E velho, essa indicação, né? Essa confiança que vocês me dão é muito importante e eu fico muito feliz com isso Então, muito obrigado mesmo Aqui nos vídeos também eu vejo isso, tá? Os vídeos estão tendo mais likes do que nunca De cabeça do Margo lá, né? Que eu trouxe daquele capacete, daquela máscara Chegou a quase 70 likes Eu sei que isso pra muitos canais é pouco, mas pra mim é muitíssimo É só vocês olharem meus vídeos aí que vocês vão ver que é difícil chegar a 30 likes É muito difícil chegar a 30 E esse chegou a quase 70 Isso quando eu tô gravando, que é no dia 6, no domingo, tá? Quando eu tô gravando, inclusive, a gente tá com 6.526 inscritos Vamos ver quanto eu estarei quando lançar Eu imagino que vai ser no dia 8, terça-feira ou quarta-feira, por aí, tá? Então, vamos ver se vai evoluir alguma coisa Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que tá apoiando, comentando Que tá dando um braço a torcer, tá? É isso que me anima a trazer sempre mais e mais essas dicas, tá? Muito obrigado mesmo Não sei nem como agradecer Eu queria dar alguma coisa pra vocês, algum presente Mas, infelizmente, não dá, né? Essa crise tá meio foda Mas, enfim, vamos pra estratégia em si, tá, galera? Primeira coisa, óbvio, vai ter que abrir o mapa inteiro, tá? Eu já fiz um vídeo explicando como abrir Óbvio, vou deixar na descrição, caso eu lembre, tá? E é só liberar Que a gente vai ter uma área aí, lá no teleporte B, se não me engano Que os zumbis só vão vir de frente, tá? Então, a gente vai aproveitar essa área aí Pra matar os zumbis atirando na cabeça É muito fácil, galera A única dica importante que eu dou pra vocês é o seguinte Os perks que vocês vão ter que escolher pra fazer isso daí, tá? Eu sempre priorizo o Jugger Nog e o Quick Revive Em tudo que eu for fazer Principalmente se for solo, tá? Se não for solo, eu abro mão do Quick Revive Mas, sendo solo, eu sempre pego o Quick Revive e o Jugger Nog Aí depois vem o Stamina Up Não, Stamina Up não, desculpa Vem o Speed Cola Pra gente recarregar mais rápido É muito importante que a gente recarregue mais rápido aí Principalmente se tivermos uma Light Machine ou algo do tipo, tá? E por último, o Double Tap, ok? Caso você caia as três vezes E você não tiver mais o Quick Revive pra usar Aí eu aconselho que pegue o Deadshot Daiquiri Liberando ele na dica que eu já trouxe aqui De como liberar o Park Extra, tá? Só que, claro, aí você vai ter que contar com a sorte De liberar o Deadshot e não o Stamina Up, ok? Basicamente é isso Porém, ainda tem outro detalhe Que são as armas que você vai usar pra fazer isso daí, tá? Que basicamente vai ter que ser uma arma muito forte Ou uma KN-44 Ou uma HVK Ou uma Light Machine que recarregue rápido E que não seja aquela Light Machine que tem os tiros O Fire Rate baixíssimo, né? Pelo menos eu nunca testei Eu imagino que seja ruim usando ela Só que é o seguinte, galera Tem uma arma que é essencial pra essa estratégia Que é a Drakon Não sei como seria Eu sempre falo Drakon, tá? Então vai ser isso aí Ela é uma Sniper Que é Single Fire, né? Só que não é Pump Action Então a gente pode ir atirando ali E, cara, ela é muito absurda Muito absurda Eu acho que eu já segurei até um HAL de 30 aí Nessa estratégia Usando essa arma E foi muito tranquilo, cara Ela mata muito fácil Se você der Headshot E tiver o Double Tap Cara, ela vai matar fácil A linha dos zumbis ali Vai matar todo mundo Então, pra mim, velho Essa arma é a melhor arma Não especial dos zombies Na minha opinião Não é à toa que ela era muito fácil De pegar na caixa Porque é uma Sniper, né? A Treyarch sempre vai colocar As Snipers mais fáceis De colocar na caixa De pegar na caixa Pra não sacanear Elas sempre vão fazer isso Só que depois de um patch Que teve aí Ela passou a ficar difícil De pegar na caixa Que eu acho que a Treyarch Percebeu Que tava muita gente usando E acabou Mefando isso aí Entre aspas, né? E agora tá um pouco mais difícil De pegar na caixa E se você pegar ela Logo de cara Velho Só o ouro Vai ser muito bom Fazer essa estratégia aí Tá? Fica a dica mesmo, galera Se você pegar essa arma aí Eu basicamente faço o seguinte Vou na caixa Se eu pegar essa arma Já vai definir Que eu vou usar essa estratégia Já de cara Porque é muito bom, cara Se você usar ela Logo de começo Então, vixi Vai ser muito fácil Se vier outra arma Tipo a DG2 Ou algo do tipo Aí eu penso Em outro tipo de estratégia Que futuramente Eu vou trazer aqui, tá? Mas se vier essa daí Velho É um abraço E basicamente é isso aí, galera Não tenho assim tantas dicas Pra trazer, não Tem um Gobble Gun Um chiclete Que é o último dos clássicos, né? Que quando a gente mata A cada 10 pontos A gente ganha bala Esse também é interessante Aí pra essa estratégia, tá? Assim como o chiclete de Max Amo Por exemplo É bem interessante Pra essa estratégia também, tá? Porque você vai ficar muito tempo Ele parado Lembrando que o round de cachorro É muito tranquilo A gente vai ganhar um Max Amo E eles são bem fáceis de matar Então Lembre-se sempre disso Que a gente vai ter esse round de cachorro Pra ganhar um Max Amo, tá? Então é isso, galera A dica foi só essa mesmo Eu particularmente Não gosto muito dessa estratégia Porque eu acho ela muito monótona Eu prefiro ficar rodando Eu prefiro passar por mais apuros Pra deixar mais emocionante mesmo Porque senão Eu não vejo graça na parada, tá? Eu prefiro realmente Jogar de verdade Eu devo trazer uma estratégia Deu jogando de verdade, tá, galera? Fica a dica, tá? Então é isso Vou ficando por aqui E não esqueça do like Do favorito Pra dar aquela fortalecida Mais uma vez Muito obrigado A todo mundo Que tá sempre me apoiando Isso me deixa muito feliz E me dá aquele velho ânimo Pra continuar, tá, galera? Se tudo der certo A gente vai virar o ano Com mais de 7 mil inscritos, velho Isso é muito legal Muito legal mesmo, tá? Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Fiquem na paz Até mais E até o próximo vídeo Falou! Tchau